Vamos lá para os resultados, São José 1, esse Atlético do Ceará vai para o saco preto, né? 1x1, Figueirense 1x0 na Ferroviária, Campinense perdeu em casa para o Vitória, essa vitória do Vitória botou o Vitória do lado do Botafogo, estava na zona do rebaixamento, meu. É, mas vai enganar, né? Bom, próximo adversário do Botafogo empatou em casa, Confiança joga duas partidas, empatou com a Aparecidense e vai jogar com o Botafogo lá, né? Joga duas em casa. O ABC 3x0 no Brasil de Pelotas. Vai entender, né? O Botafogo empatou lá, foi lá e o Botafogo venceu a BC aqui, né? Então, é Série C, Rocha. Olha o Botafogo da Paraíba. Ganhou fora. 1x0 do Volta Redonda, jogar no Raulinho de Oliveira, é. E o Autos, gente, olha o Autos, socou 3 no Mirassol, é isso mesmo, produção? Não tem mais campeonato com o Autos. Agora o campeonato do Autos é só a Série C, eu falei aqui. Vai brigar para não cair, óbvio, mas o Autos vai vir com tudo agora. Foi bom o Botafogo ter pego o Autos já na primeira partida, Rocha. Bom... O Autos não tem campeonato mais para escutar. Mirassol 2, Botafogo 2. O Remo ganhou do Floresta de 2x0 e hoje tem... Não tem mais de ninguém, Floresta. O Paissandu, Paissandu e Manaus. Isso é um bom jogo lá da região norte, que maravilha. O Brasil Tarzan, que não... É, mas o Paissandu, se ganhar esse jogo, dá uma estirada. Vamos lá para a tabela do Campeonato Brasileiro agora, para a gente poder ver. Olha aí o Mirassol, 17 pontos, é líder. ABC, 16 pontos. Segundo lugar, terceiro, Botafogo da Paraíba, 16. Quarto, Figueirense, 15. Quinto, Remo, 13. Sexto, Ferroviário, 12. Sétimo, Paissandu, 12. Oitavo, Manaus com 12. Ali embaixo, Nonipiranga, 12. E o Botafogo tem 10. Em décimo lugar, tem 11 pontos ganhos. Acontece que o Paissandu vai jogar hoje, não é? O Paissandu pode ir a 16, pode ir a 15. É isso que eu estou dizendo, não pode descolar muito ali, não. A gente está percebendo. ABC é time de capital, Botafogo é time de capital, Figueirense é time de capital, Remo é time de capital, Paissandu é time de capital, Manaus é time de capital, meu irmão. É, e aí você não falou... O poder de fogo é maior. Você não falou do Mirassol que é líder, é... Não está... Gente, eu falei assim, não está difícil chegar no G8, mas não está fácil se manter no G8. Por isso o Botafogo tem que somar pontos contra confiança. Não pode estudiar, não. Vamos dar uma olhada na segunda parte da tabela. Bato Esportes é um programa completo para você. Volta Redonda, 10 pontos ganhos, está em décimo primeiro. Décimo segundo, Vitória. Gente, olha o pulo que o Vitória deu. Foi para 10 pontos. Décimo terceiro, Floresta com 10. Décimo quarto, São José com 10. Décimo quinto, Aparecidense com 9. Vamos lembrar que o Botafogo vai pegar nos dois próximos jogos um time que está na zona do rebaixamento, que é o Confiança, e vai pegar o Aparecidense, que está namorando a zona de rebaixamento ali no outro jogo. O Botafogo, dos oito próximos jogos, jogará quatro deles às 11 horas da manhã. Das oito, das próximas oito partidas, o Botafogo jogará quatro delas às 11 horas da manhã. Ok? Agora o jogo é 18 horas, né, Vini? 18? Depois aí é 11 horas da manhã e tem uma sequência. Uma sequência não uma em cima da outra, mas é uma sequência. O Botafogo joga às 11 horas da manhã em Ribeirão Preto e fora de Ribeirão Preto. Então tá aí, volta redonda 10, vamos lembrar que a gente já está indo para mais da metade do campeonato, mais da metade dessa competição. Essa foi a oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Oitava rodada, não é? Então, Luiz César Morales. Já foi a metade. Já foi a metade. Alguém aí que vai se recuperar nesse Campeonato Brasileiro? O Vitória está subindo rápido o elevador. Vai subir, Rocha. É time tradicional. Acho assim, desses oito primeiros colocados, o Vitória e o Botafogo tem que estar no meio. E vai estar no meio, né? A gente espera muito disso. Mas precisa vencer, né, Rocha? Em casa agora, empatou ontem, 2x2. Vai ter que ir lá contra confiança e vencer o confiança. No mínimo, um empate. Mas acho que a vitória seria o ideal. E aí estão os próximos jogos. O Ipiranga enfrenta o Figueirense. O Floresta vai enfrentar o Atlético do Ceará. Olha que jogaça, hein? Botafogo da Paraíba e ABC. É uma Copa Nordeste, né? O Confiança vai receber o Botafogo. O Mirasol pega o Brasil de Pelotas em casa. Olha que estirada que o Mirasol vai dar, hein? O Vitória pega o Valto Redondo no Barradão. Na Arena, o Manaus. Na Arena da Amazônia, o Manaus vai enfrentar o Autos. O Aparecidense, antes de enfrentar o Botafogo, enfrenta o Zequinha. O Ferroviário vai enfrentar o Paissandu. E o Remo vai enfrentar o Campinense. Bom, pega. Olha que rodada. Gente, a Série C está bem legal, né? E está se movimentando agora. A partir de agora, passou a metade da primeira fase, né? Vai ter grandes jogos. Quem errar menos... Eu vou inventar a roda, né? Quem errar menos vai acabar realmente ganhando. Mas vai ter que ter muita vontade, pegada aí. E principalmente o Wilson Rocha. Reforça. O Botafogo precisa de reforços. Pela primeira vez estou falando que ele reforça. Tá, o Botafogo precisa de reforços. Tá certo. Bom, está aí para você a rodada, não é? Só me traz a primeira página, por gentileza, Luan, para a gente voltar a dar uma olhada na primeira página. Os times de capital estão indo firme. Aí do interior você tem Mirassol, você tem o Ipiranga e você tem o Botafogo. O restante você tem times da capital. Enfim, a Série C está começando a ganhar força. A Série C está começando a ganhar uma cara. Começou bem confusa. Tecnicamente começou pobre de marré-marré. A Série C quando começou era um horror. Era um horror. Assistir jogo da Série C até a quinta rodada era uma tristeza. Mas aí o nível vem melhorando. Era de se esperar. Até porque muitas equipes estavam disputando outras competições. Outras competições. Até regionais. E equipes estão se contratando, né, Rocha? Olha o Mirassol, vem jogador do Robson, vem do Juventude e tal. O próprio Manaus contratou. O Figueirense contratou. O Vitória contratou. O bicho vai pegar, Rocha. É, meu amigo. O Botafogo tem que realmente ir para cima e fazer alguma surpresa. O Botafogo vem tropeçando bastante em casa e isso vai fazer falta. Eu também se atendei a um detalhe importante. O Botafogo pode contratar. Porque o jogador que não estiver jogando, não precisa emprestar. Às vezes, aquele desespero para emprestar ou mandar embora. Disputa com a Paulista. Agora, se o jogador vai aceitar disputar com a Paulista, tem outro detalhe também. Eu não sei. O Paulo Baier fala que já passou uma lista para o Botafogo contratar. Está na mão do Pelaype, isso. Eu não entendo. Porque, normalmente, jogadores do Sul são muito aguerridos. São jogadores que vendem caríssimo a derrota. Está vindo uma galera do Sul meio mole. Quer dizer, o Botafogo precisa chegar. O Botafogo não pode tomar um gol aos 47 minutos numa Série C do Campeonato Brasileiro. Desculpa. Mas não pode. A gente viu isso no jogo do comercial. Tomar um gol aos 47 minutos, ninguém cai. Enfim. Bom, Sassá. Você troca o goleiro ou não? Não. Troca o Marlon ou não? Não. Troca o Guerra ou não? Talvez. Então, sai de cima do muro. Ah, mas e aí? Eu tenho que ver o Matheus Santos. Tenho que ver o Eric. O Eric já vi. Eu não gostei do Eric. Mas o Tarek está pronto. O Tarek pode ser. Mas o Tarek é volante, né, Rocha? Mas tudo bem. Vai. Pega jogar de zagueiro, joga. Mas o Tarek é volante. Acho que o Tarek tem que ser volante. Voltar a ser volante. Depois analisa. Fazer uma pergunta técnica para você, para você analisar. A defesa do Botafogo é fraca ou o Botafogo perdeu os volantes que tinha, que amenizavam a dor da zaga? As duas coisas. As duas coisas. Porque para passar pelo Emerson, pelo Tarek, que era um zagueiro mais ajudado, não era muito fácil, não, né? Não. É que o esquema do zaga ajudou o Joseph e o Joaquim ser bons zagueiros. Eles estão jogando hoje o Joseph e o Joaquim? Não. Não estão jogando. Então vamos devagar com a dor. Não estou dizendo que eles não são bons. São muito bons zagueiros. Mas o esquema do zaga deu certo com três zagueiros. Com dois volantes ali na frente da zaga. Enfim. Então tem que ver e analisar tudo isso, Rocha. Não é chegar e soltar os caras aí devagarão. Tem que... É um outro esquema. Tem que treinar. Enfim. Eu acho que o Paulo Barba vai conseguir melhorar essas aves e os volantes.